Olá, a gente está aqui na Borsellino Imóveis, saindo da imobiliária, eu e o Ricardo, para visitar um empreendimento em construção, com foco no público investidor, um produto fantástico. A gente vai até lá para te mostrar como é que está o andamento da alfa. Vamos lá! Música Acabamos de sair da obra do Estúdio Sede, muita gente trabalhando para concluir esse empreendimento fantástico, em uma das melhores localizações da cidade e agora o Ricardo tem uma promoção super especial. É isso aí! A gente está aqui então na frente do empreendimento que é sucesso de vendas na imobiliária. No lançamento ele vendeu muito, hoje a gente está com poucas unidades, porque são apartamentos muito bem localizados, tem um lazer bem legal e um dormitório com churrasqueira e todos de frente. E para liquidar esse estoque, a gente acabou de fechar uma parceria com a construtora, para quem comprar agora, nesses próximos dias, a gente está entregando de brinde uma mobília completa do apartamento, da marca Todeski, uma marca top para ainda valorizar mais o apartamento, para poder alugar ainda com muito mais facilidade e fazer um excelente negócio, né? São apenas oito, toda a mobília da Todeski. Então é isso, tem que clicar no vídeo, se cadastrar com esse vídeo, e um dos nossos corretores faz contato com você, para você não perder essa oportunidade fantástica. Olha só no pré-lançamento que teve algo parecido. Verdade. Então a gente espera o seu cadastro lá e conversa logo a seguir. Valeu galera, vamos fazer um bom negócio. Um abraço.